Olá, aqui é o Victor Palandri, estamos de volta em mais um vídeo do canal, agora para falar sobre cópia aplicada no dropshipping, tá? Eu quero passar algumas estratégias técnicas aqui para você aplicar, que vão melhorar seus resultados assim, bem rapidamente, tá bom? Então, eu te espero depois da vinheta. Vamos lá, quais são essas técnicas, então, e o que a gente pode aprender de cópia aplicada no dropshipping? Primeiro ponto é, o drop, não sei se você já trabalha com drop, se você quer trabalhar, às vezes eu vou estar chovendo no molhado, mas eu vou frisar, que os produtos que mais se destacam no dropshipping são os produtos interessantes e diferentes, né? Produtos batidos que você encontra no Brasil, eles só se destacam de uma forma, quando o preço é mais barato. Então, beleza, carteira. Carteira, por exemplo, tem no Brasil de monte, mas se você conseguir trazer uma carteira diferente, uma carteira interessante e que seja mais barata do que a gente encontra aqui, pode ser que as pessoas se interessem. Ou então, beleza, não vai ser mais barato, só que é uma carteira que você não encontra no Brasil, uma carteira única, aí sim, você pode até cobrar um pouco mais e ter uma margem de lucro maior. Lembrando que dropshipping só dá certo mesmo quando você pega um produto que custa, tipo, 2 dólares, né? Que aí você paga 10 conto e você consegue vender por 100, 150, porque aí sua margem é bem grande pra você gastar em verba de anúncio, né? Claro que eu dei um exemplo aqui, tem gente que consegue ter ROI com um produto de 10, 15 dólares, depende muito do quanto você vai vender. Mas o que eu quero dizer é que você tem que ter uma margem de lucro grande. Então, como que você faz pra achar produto interessante, produto diferente e como que você usa isso na copy? Existe um termo que a gente chama de mecanismo único. Mecanismo único é um dos termos mais importantes de copywriting quando a gente fala em produto, que é você ter, trabalhar com produtos que eles tenham algum tipo de unicidade, algo que só eles tenham e que não encontram em nenhum outro lugar. Então, mecanismo único, por exemplo, deixa eu pegar alguns aqui. WiseUp. A WiseUp, ela nasceu com o Flávio Augusto e foi a primeira escola de inglês a falar aprenda inglês em 16 semanas. Então, foi a primeira escola de inglês a prometer isso. Acho que eram 16 semanas. Então, não tinha nenhuma que ensinava inglês tão rápido. Então, esse era um mecanismo único. Era uma prova muito forte. Olha, o nosso método ensina inglês em 16 semanas. E por isso que a WiseUp explodiu muito rápido, porque não tinha concorrência pra esse mecanismo único, tá? Agora, a gente pode pegar, por exemplo, a carteira. Carteira começaram a... Os primeiros... Primeiras pessoas a lançarem carteira que tinha proteção contra RFID fizeram muito sucesso. Porque tava começando a ter muita... Muita gente que tava roubando, né? Por meio de... Tava aproximando uma maquininha de cartão no bolso das pessoas e por conta de aproximação tava conseguindo roubar dinheiro. Então, criaram uma carteira que protegia contra isso. Foi mecanismo único. Explodiu. Aí depois outras pessoas conseguiram fazer essa tecnologia. A gente pode também pegar, por exemplo, outros tipos de consultorias mesmo, serviços. Ou então, outros tipos de produtos. Por exemplo, a Tesla. A Tesla surgiu com um mecanismo único que é de você atualizar o software do carro. Então, isso foi uma baita de uma inovação. A SpaceX, primeiro foguete a voltar pra Terra e poder ser lançado de novo. Então, foguete que você lança e relança e ele não se destrói. Ou seja, todas... Se você for reparar, as grandes empresas, elas cresceram com base em mecanismo único. A Apple, com o primeiro Macintosh também, foi uma baita de uma inovação. Mas talvez a mais icônica, assim, relacionada a esse termo, seja o iPod. O iPod, ele conseguiu unir milhares de músicas num negocinho que cabe no seu bolso. Naquela época, isso não existia. Você tinha que andar com aqueles Walkman, colocar disco dentro e você só conseguia ouvir as faixas do CD. Então, você não conseguia salvar milhares de músicas dentro de um dispositivo. Ou seja, foi uma baita de uma inovação. Foi um baita de um mecanismo único. Então, é você tentar achar produtos no seu dropshipping que tenham esse mecanismo único que não chegou ainda no Brasil. Porque assim você vai conseguir ter um destaque muito maior e vai ficar muito mais fácil de você vender. A Polishop é um exemplo clássico disso, né? Todo produto Polishop tem um mecanismo único. Porque eu fui comprar uma airfryer e eles explicaram que o processo do ar quente de rodar dentro do negócio é diferente de todos os outros. Enquanto os outros o ar, ele anda pra cima e pra baixo, o da airfryer, por conta da mudança lá que eles fizeram no layout, fazia o ar girar. E esse ar quente girando conseguia esquentar dentro do alimento. Então, isso é um mecanismo único. Então, é isso que eu quero que você traga pros seus produtos de dropshipping, que vai te ajudar muito na copy. Outro ponto muito legal é se você conseguir também fazer vídeos demonstrativos. Pode perceber que a Polishop sempre faz vídeos demonstrativos. Ela faz vídeos de como as ondas ocorrem, como as coisas funcionam. Eles fazem tipo uns vídeos demonstrativos tecnológicos, assim, que você não consegue ver a olho nu, mas que isso te dá uma excitação a mais. Por exemplo, uma vez eu vi uma calça que ela é contra a celulite. Então, aí o vídeo mostrava que as moléculas da calça, elas se mexiam pra ativar a circulação e assim evitar a celulite na região do bumbum e da coxa. Aí você viu o vídeo, assim, fica mó impactante. Propaganda de shampoo também. Você pensa, ah, shampoo é uma coisa tão simples, mas tem algumas propagandas que mostram o ativo limpando a caspa e deixando o cabelo muito mais limpo ao fim do processo. Então, esses vídeos demonstrativos, mesmo que eles sejam, teoricamente, irreais, sejam um pouco exagerados, eles ainda assim, eles ilustram o que o seu produto faz pela pessoa. Então, vai te ajudar bastante a vender, tá? Agora, se o seu vídeo não usa uma tecnologia tão assim diferente, você pode usar vídeos mostrando, por exemplo, canivete, mais de 20 coisas dentro do canivete. Aí no seu vídeo mostra cada uma dessas 20 coisas e mostra o quão compacto ele é. Ou então uma carteira compacta que cabe 10 cartões, aí ela mostra como que ela consegue ser compacta cabendo tanto cartão. Então, é o vídeo mostrar pra pessoa, pra pessoa ver que aquilo existe, que aquilo é palpável e isso aumenta a sua conversão também. Outro ponto é ter benefícios muito claros. Muito claros. Por que a pessoa vai comprar o seu produto de dropshipping? Ah, vai comprar essa carteira porque essa carteira é compacta e ela cabe tudo o que você precisa dentro dela. Benefício claro. Essa carteira, ela tem um sistema de proteção contra aproximação. Benefício claro. Essa luva, ela é muito utilizada pra limpeza porque ela não guarda vestígios de comida e assim ela é muito mais higiênica e também acaba matando as bactérias. Benefício claro. Essa calça, ela acaba matando a celulite. Benefício claro. Então, no seu produto de dropshipping, ele não tem que ser algo complicado, não tem que ser algo que você tem que gastar muita saliva pra explicar. Tem que ser algo simples. Olha, isso faz isso. Acabou. Entrega isso. Quanto mais simples, mais claro, mais fácil de entender for, mais fácil vai ser de você vender porque você não vai ter que ficar gastando muita saliva. Você tem problema de celulite? Tenho. Ah, eu tenho essa calça que ela ativa a circulação e diminuiu a celulite. Você quer? É, quero. Acabou. Entendeu? Um benefício muito claro, uma promessa muito clara. Outro ponto que você tem que trabalhar na cópia do seu drop é eliminar o medo das pessoas. Só se tem medo. A pessoa tem medo de ter muita celulite. Então, olha, imagina você ficando com a perna cheia de celulite. Terrível, não é? Agora, se você pudesse usar uma calça, ficar com ela o dia inteiro e todo fim do dia, quando você tirasse a calça, você reparasse que a sua celulite diminui sempre. Todos os dias a sua celulite está diminuindo. Como você se sentiria? Então, é você focar no sonho da pessoa, na mudança que ela vai ter também. Então, tanto o medo quanto o sonho são ótimos para você trabalhar na sua cópia do seu drop. Ah, olha esse relógio. Esse relógio aqui, ele faz isso, isso e aquilo. Ele é uma concorrente do Mi Band, só que ela é cinco vezes mais barata. É um benefício claro. Você está trabalhando o preço aí, não tanto o mecanismo único, mas a diferença de preço. Então, imagina você está fazendo exercício, você sabe quanto está o seu batimento, quantas calorias você gastou, assim você vai conseguir emagrecer muito mais fácil e atingir o corpo que você sonha. Então, a pessoa começa a se iludir com aquilo, começa a sonhar, começa a imaginar, e tudo isso ajuda você a fechar a venda mais fácil. Tá bom? Então, para o seu drop funcionar, para a sua margem de lucro ser preservada, e você conseguir ganhar mais dinheiro, foque nesses pontos. Produtos interessantes e diferentes, de preferência que tenha um mecanismo único. Ou então, se não tiver muita diferença, ou não tiver um mecanismo único, você focar num preço muito mais baixo que esteja no Brasil. Se possível, faça vídeos demonstrativos do produto, ou vídeos fictícios, tipo ondas de calor, mostrando as coisas, ou então vídeo você mostrando mesmo. Você abrindo o produto e você mostrando como funciona. Benefícios muito claros, então fica muito óbvio o que o produto faz pela pessoa. Eliminar os medos dela, de algum jeito, com o seu produto. E também você mostrar para a pessoa os sonhos que ela vai atingir quando ela estiver usando o produto que você vende. Tá bom? Então, esses pontos aí são importantes, foque neles. Se você quiser continuar aprendendo sobre copy, leia o QR Code que está aqui em cima, ou clique no botão abaixo aqui, na descrição, nos links, para você estar acessando o nosso conteúdo gratuito, e assim você está aprendendo mais sobre persuasão, mais sobre vendas, para você ganhar mais dinheiro com o seu negócio digital ou com o seu negócio offline. Fechou? Um forte abraço então, te espero nos próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.